Música Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Que fez sofrer da voce Com o coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está repetida Que foi embora, mas se vai voltar Deixando pro meu coração o seu lugar Ah, eu mais pra cá de vocês Não é mais seu Mesmo que fosse nunca mais Seria seu Você se pude e quer saber Se está frio Eu, eu, eu Eu, eu, eu Nunca perdoou Que me deu tanto amor Que nunca deixa frio Não vai conta de mim Você se pude e quer saber Que me deu tanto amor Se eu baixar, minha escasa cai Você se pude e quer saber Vamos salvar esse barco?